Te damos glórias, Cordeira de Deus, que tira o nosso pecado Tu és totalmente santo, totalmente desejável, Jesus Nós Te adoramos Revela-te a nós, Senhor Revela-nos a Tua beleza Mais doce que o mel Melhor do que o vinho é o Teu amor Ei, tão amável és Perfume derramado é o Teu nome Tua beleza é incomparável Tesouro desejável Tua comunhão Tua presença é fogo que consome Mais forte do que a morte É o Teu amor Jesus 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 Amado Jesus Mais doce que o meu Melhor do que o vinho é o Teu amor Tão amável és Perfume derramado é o Teu nome Tua beleza é incomparável Tesouro desejável Tua comunhão Tua presença é fogo que consome Mais forte do que a morte É o Teu amor Jesus 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 Levantamos o Teu nome Jesus 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 Oh 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 Será que você pode dizer isso? Será que o seu coração tem queimado por esse dia, o dia do encontro? O Espírito e a noiva dizem vem O Espírito e a igreja dizem vem Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus, rasgue os céus e desce Rasgue os céus e desce Nós ansiamos por Ti Senhor Anseamos por Ti Jesus Como a noite anseia pelo sol, pelo novo dia Como a terra seca espera pela chuva Anseamos por Ti Jesus Anseamos por Ti Jesus Anseio por Ti amado Como os guardas anseiam pela manhã Eu anseio por Ti Será que você pode dizer isso a Ele? Eu quero estar contigo Amado da minha alma Tua noiva clama Vem Eu quero estar contigo Amado da minha alma Tua noiva clama Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor nós queremos Te amar de todo o coração Com tudo que somos Queremos Te amar Em primeiro lugar Em primeiro lugar Em primeiro lugar Tenha tudo em nós Tenha tudo em nós Jesus Tenha tudo em nós Senhor Queremos Te amar Queremos ser o primeiro mandamento Em primeiro lugar Em primeiro lugar Nos nossos corações Queremos Te amar Jesus Com todas as nossas forças Com tudo em nós Com tudo que há em nós Com tudo que há em nós Com toda a nossa alma Sem Deus Sem Deus Sem Deus Sem Deus Espírito Santo Reaviva o amor Reaviva o amor Renova o amor Renova o amor Da noiva Pelo noivo Jesus Renova o nosso amor por Ti Jesus Queremos estar onde Tu estás Senhor Queremos estar onde Tu estás Em um só pensamento Em uma só mente Em um só coração Em um só querer Uma só vontade Um só propósito Que não hajam divisões entre nós Um contigo Queremos ser um contigo Um só contigo Jesus Um só Espírito Que age em todos Por meio de todos Um só Evangelho Um só Senhor Um só cabeça Que age em todos Jesus 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 Santo em teu nome Jesus Santo em teu nome Jesus Jesus Santo em teu nome Jesus